Fala galera, estou aqui no Centrinho, vou mostrar para vocês para onde eu vou hoje. Pontal do Peró. E junto com o Júlio Alves. Pegando aí o início da trilha. Vamos entrar aqui. Júlio, vai devagar que eu estou iniciando. Fora os alagamentos que devem ter aí. Já tem onde o Vistão. Reduzida, é essa? Tá. Show. Vou levantar aqui. Júlio, já arrancou. Pneu. Onde está o pneu que deu? Oi. Onde está o pneu que deu? 90 mil litros de chuva. Estourou o pneu? Não, a chuva. Ah, chuva. 90 mil litros de chuva. Pô. Isso aqui é alaga, né, Júlio? Uh, tudo deu um lugar. Ali atrás da alaga, aqui, ó. Foi só falar. Você desclipou? Passou clipado. Passou clipado? Começou clipado. Começou os obstáculos. Gente, eu falei passar gripado porque eu vim na segunda vez, né? Pedalando não desclipou pra nada. Só quando vai parar, né? É, só parar mesmo. Pra botar o pé no chão. Quando está pedalando, melhor o pissão é que vale. É, é mais fácil. É, isso aí te dá mais tração, né? Fica mais seguro. Eu vi você fazer falando no seu Instagram lá, que essa aqui é a melhor trilha do Brasil, aqui na região. É, da região, né? Aqui vai pro pontal, né, Júlio? É. Pontal do Ceró. Vai pra pontinho, ó. Vai que descer. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Aquela trilha ali, amendoeira? É. Mais água. Mais água. Tentar fazer o que eu juntei. Tentar fazer o que eu juntei. Foi. Deixar. Olha lá. Ó. mais lama, mais lama, mas acho que é que você tá de boa, tá uma lama boa de passar Esse aqui é o mesmo caminho? É o atalho do mesmo caminho? Esse aqui é o mesmo do outro, aqui é outro passagem O bestáculo tem na trilha Vou botar um chinele para trás Não vi um chinele ali Vai no Cabo Frio X? Vou botar no Cabo Frio X Caralho, o canal S20 não É, agora deu uma diminuída É, porque eu parei Agora eu vou ficar botando de bicicleta, não sei se vai subir Eu vou botando, entendeu? É porque de qualquer forma você tá apresentando a cidade Isso, de uma forma diferente De uma forma diferente E o ruim é você sair para fazer o vídeo Mas você fazer um vídeo na sua saída é tranquilo Uh-huh Isso aqui deve estar tudo cheio de água, viu? É Isso aqui deve estar tudo cheio de água, viu? É Isso aqui deve estar tudo cheio de água, viu? É Isso aqui deve estar tudo cheio de água, viu? É Você deveria ter uns dias que não chove, uns 3 ou 4 dias É, mas tá escorrendo água, né? É É É Depois tu volta pelo asfalto Pra mim tanto faz O negócio é o tempo Se você tem um compromisso Eu também Junto com o seu, marquei um também Tá chegando Tá chegando? Tá Pra mim é da caravela pra lá É Já chegamos? J amphora? Tá, quê? Tô? Tó Tá T 됩니다 E T T Chegamos na cavela mesmo Chegamos O cachorro é logo no começo? É muita subida ou pouca? Mais ou menos Um pouquinho Dá a última hora Tem a borboleta, só que a borboleta está lagadona A borboleta é complicada também? Não Começou ele? É aqui que já começa? É aqui que já começa Vamos embora A praquinha ali proibido moto Esse parque é top né? Maneiro né? Pô, já viu uns separados aí Que isso? E aí? E aí? E aí? Não dá nada Tá doido? Mas pode Muitos bichos aí Que isso? Dá até mesmo agora O bom desse grupo assim que você passa ele não tem choromela né? Mesmo fazendo força ele sobe Aqui Aqui É É mesmo É mesmo Que fofo é proibido até o segundo once Tá doido? Não than que fofo é esse único Fale que fofo é assim É O objetivo é chegar, não importa como, é rápido, é devagar, o objetivo é chegar, solta O meu objetivo é chegar, solta Muito bom E nem começou ainda? Não Porque a subida acabou tudo Acabou? Teoricamente tranquilo Essa daqui é uma via paralela, é escondida. Essa daqui é uma técnica de LED. Essa daqui é uma vez. 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 Nem sei mais o que é isso. Não passa no seu ritmo não. Não passa no seu ritmo não. Senão daqui a pouco as pernas não aguentam. Tem que ir no meu ritmo. Pode ir no seu, você me espera. Pode ir, você me espera. Meu objetivo é terminar. Tá bom. 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 Precisa chegar no doito. Olha pessoal já estamos subindo a Serra da Zemeirense. Naquele pique. Na verdade eu estou no meu pique né. Não? Eu estou falando com o pessoal do vídeo aqui. Ah claro. eu botei para gravar aqui e eu tô falando para a ajuda que eu falo para a ajuda da ajuda me espera o que acabou embora a pouco eu volto já volto lá na porteira com você começou a subir essa desgrama hoje Fala aí galera é cansado para quem não está acostumado tá cansado e isso é a metade da verência tá quase tá quase no final a metade ainda sério sacanagem já passamos da metade já passamos da metade eu morro dois parque ecológico lindo bonito para caramba caraca muito bonita nós vinhamos andando tudo aí cortamos essa mata toda vamos que vamos daqui a pouco a gente volta na subida da porteira se o corpo aguentar a caravela de onde ela é um pouquinho cansado com julho me tá esperando ali para a gente tentar subir essa bagaça e a porteira é o meu desafio e aí aquele negócio né se não for com a ajuda dos profissionais que não entra não então vamos tentar começar ela aqui Ah, já fiquei Um, 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 um A musquitada da nada 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 Já tinha os balões Sem essa chuva A musquitada da nada Da outra vez eu empurrei ela toda Dessa eu subi pedalando E também não é só subida ali É técnica Muita técnica Pra ganhar um ritmo É muita técnica Pula de um lado pro outro Isso O que você falou parou Já era Caraca tem barco pra caraca ali Tem muito peixe lá É? Muito Não show Vou descer no flow Tchau 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 Vamos lá. 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 Tá onde? Tem algum ciclo por aqui? Tem ali, vamos lá Não, não Tem Pra onde furou? Lá em cima Por isso que tá demorando pra caralho Eu falei, rapaz, vou voltar pra ver com ela Caraca, eu nem acreditei Ainda perdi o celular, depois eu voltei Achou Aí eu cheguei Porra, que bom Eu perdi a frente da bicicleta Tem um ciclizinho aqui perto? Eu voltava escorrendo e tava descendo Aí eu tava numa vala, aí a frente escorregou Uhum Aí quando a frente escorregou eu caí Aham Aí quando eu caí, quando eu levantei a bicicleta assim Puta, mano Ah, não acredito Faz parte Faz parte do show Vivendo e aprendendo Qualquer coisa eu acelero, pego o carro e volto pra te buscar Não, pô Se eu tiver um ciclizinho Ah, pode ser também Pega o meu carro e volta É Ah, tem um ciclizinho ali, vamos ver Se tá aberto Não, se tá adentro, eu não vou ver Não, pô Pega o carro e volto correndo Te busco Caralho, pede acerola Caralho, que lotado Aí galera, cheguei aqui Minha bicicleta furou o pneu Tava empurrando aí o amigo aqui Felipe Felipe, né Felipe? Felipe chegou Pô, quer colar o pneu? Pô, quero Aí, rapaz, o ciclo tudo fechado Felipe me ajudando aí Ainda bem que tem gente boa igual o Felipe A moça aqui, ó Qual o seu nome mesmo? Joquebede Joquebede aí, ó Tá vendo? Tão me ajudando aqui pra me voltar pra casa Valeu, galera, daqui a pouco eu tô em casa Valeu, Felipe Obrigado aí Ajuda aí na trilha aí, ó Aí um ajudando o outro Pá, galera Tô de volta na trilha Júlio tá lá atrás Pô Ficamos ali procurando Meu pneu furou, mano Que doideira, hein? Aí encontrei o Felipe e a Joquebede ali Aí eles que me encontraram, né? Aí eles falaram assim pra mim Quer acertar o pneu aí? Eu quero, pô Aí Tentaram consertar até o pneu Mas não deu Aí me botaram uma câmara de ar nova Tentei até Falei com ele Pô, Felipe Fazer um pix pra você da câmara de ar Não, pô Não precisa não Tá de boa Eu, pô, então tá show E gente fina, tá? Pensa num rapazinho de fino, Felipe Valeu, Felipe Tamo junto Um abraço pra você Felipe e Joquebede Aí Gente, salvou meu dia, tá? Eu tenho serviço agora 10 horas Tô voltando pra casa Na correria Né? Vou chegar em casa tomar um banho Colocar a farra daí pra trabalhar Poxa Mas aí pra mim foi uma lição Que eu vou ter que andar agora com o pneu Tublets Eu vou ter que comprar o pneu Tublets Eu vou ter que comprar o pneu Tublets Não posso estar com esse pneu Normal E vou... E vou ter que andar com a câmara de ar ainda Peneu Tublets e câmara de ar Não pode... Não posso mais fazer trilha acompanhada Pra acompanhar a galera com... Sem esse tipo de coisa não Mas vamos que vamos Vamos que vamos Daqui a pouco eu tô em casa Tamo junto hein Valeu galera Deve ter mais vídeo pra você Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa aquele like Valeu? Tamo junto hein Tchau Tchau